Abertura Jentor fez o giro, atrasa um pouco mais Começa com o Vitor Xavier Invenção, peda-me no Luquinhas O William Junior chegou com ele ali, dividindo O Bahia, eu achei que teve um choque de rosto ali dos dois Bora sobra com o Luquinhas Faz o passe, Gabriel Guimarães bateu Gol Não estou de dizer, né, buchinho Se fosse no seu caso, eu não sei Balançado em profundidade, deu o dribo da vaca Está no fundo, quem sabe nessa oportunidade aí Vem o Luquinhas, está dentro da área Toque para trás, a finalização na trave Voltou, gol Gol Fazer o corte, coloca o planote no campo de ataque Vai avançando o Sérgio Baiano Toque para o Ícaro Colocou na área para o Luquinhas Ajeitou, bateu Defendeu Vinícius na sobra Mas a virada de jogo Passamento com o Lucas Alberto Mas a bola não chegou A receptação foi do Luquinhas Passe feito O é dissipador, o Luquinhas já passou pedindo Está com ela ali Luquinhas A bola foi tocada nas costas Levantou a cabeça o Luquinhas Ele tem sempre um coelho na cartola Toque para dentro da área Sobrou para o Santiago Vai chutar no gol Tira Lá vem o Sérgio Baiano Vem agora no ataque Bola lá do lado esquerdo Vem forte Condição legal para o Luquinhas Ele faz o cruzamento Vem o desvio de cabeça Defendeu o Isaé Ainda Sérgio Baiano Brigou Ficou com a bola Luquinhas Ícaro Recebe na esquerda De novo com o Luquinhas Aí tentando chegar na velocidade Para cima da marcação do Perivaldo Levou para a linha de fundo Luquinhas cruzou Ajeitou ali o Álvaro Bateu Chega ali o Rivas Coloca a bola para frente Ela cai nos pés do Creiton Recupera o Luquinhas No contra-ataque Planaltina Luquinhas vai sozinho Vai invadir a área Pode fazer um passe Na segunda trave Já colocado em campo Olha o Léo Vai chegar no Léo Chegou no Léo Colocou o Luquinha Para correr na esquerda Vai cruzar de primeira Olha o Léo de primeira Abreu Guimarães Sobrou para o Victor Xavier Deu vantagem ao árbitro Porque a bola fica com o Luquinhas Vem carregando pela ponta esquerda Para cima da marcação do Geflão Foi para a linha de fundo O cruzamento Bola na área Foi travado Olha a sobra Cajuru Nesse calor aí O desgaste é grande Olha o Creiton Planaltina Primeira participação aqui do Luquinhas Foi ao fundo do Luquinhas Levantou a cabeça Toque para dentro da área Do mais à frente Na verdade não sei para dor não Era o Léo Lopes E brigava ali Agora a bola chegou com o Luquinhas Bateu o Luquinhas na trave Muito pouco Vanzinho O Planaltina Não abre o placar Ficou de primeira Para o Luquinhas Vai arriscar de longe Vinícius Foi uma boa Do Gerrê Adriano Vem o time Doce no bairro Do outro lado agora Tentando achar espaço ali Com o Luquinhas Melhor agora Para o Alessandro Ele vem Recupera Segue na briga Com o Luquinhas Chega ainda A briga segue viva Toda na bola Caneta do Luquinhas Ele passa no segundo Vem o cruzamento Do rasteiro Está lá na área Ainda segue ali Vem o contato E o penalti Fundo Veio na cobertura O Matheus Nunes Fez o corte Saiu jogando com o Luquinhas Encosta Vitor Xavier Luquinhas colocou na frente Passou no meio De dois jogadores Foi puxado ali Muito habilidoso O Luquinhas Passando no meio De dois ali É um jogador Jovem Que fez uma boa Série B Pelo Planaltina De olho Tava Já tava de olho Querendo marcar O segundo dele No jogo Vem se o Momboy É pro ataque Bola conduzida Agora mais à frente Segura Gira por ali Com o Luquinhas Ô Paulo Só um detalhe importante A gente tava comentando Nesse contra-ataque Vem agora Do lado isqueiro Daniel Um pouco mais à frente Domina agora O Luquinhas O Luquinhas segurou Girou Tapa na linha de furo Pro Daniel Tapa na frente É falta É falta Também o Victor Xavier Ele prefere curto A jogada Tentativa da devolução Do Luquinhas Agora sim Coloca pro Matheus Nunes Tá em posição legal Vem o cruzamento Por baixo A equipe está perdendo Ele também faz Fazendo uma grande final Luquinhas Faz o passe Buscando o Juninho Ali Nos ali na ponta esquerda Encosta o Ali Encosta pro Ali Também o Luquinhas Ele prefere o Ali Que já faz o domínio Luquinhas Devolve a bola com o Ali 100% Reasons To remember The name 10% 20% 15% Concentrated Power Of Will 5% Pleasure 50% Pain And 100% Reason To remember The name Get ya 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 Já sai Jogando o Coutinho ali Buscando o Pedrinho Chega na marcação Em cima dele o Luquinhas Recupera a bola Pro Planotina Troca do jogo ali O Paranuá Recebe o dobro Açanato Chega o Luquinhas Na marcação Toma a bola Pro Samambaia Olha o contra-ataque Luquinhas Carregou pelo meio Abriu a joga No B Boa Ayo 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 B기 Ayo T T E aí